Uh oh oh Uh oh oh Tive razão Não posso falar, não foi legal, não sei o bem Que vontade de chorar, dói Nem pensar que ela não vem, só dói Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar O crime é de partida, vou dar sequência na minha vida Descobreira que eu não sou, você sabe como é que é Eu vou, mas poderei voltar como você quiser Uh, 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 la, la, ya La, la, ya, demorou pra ser melhor Uh, 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 la, la, ya, la, ya Uh, 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 la, ya, la, ya, la, ya Uh, 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 la, la, ya, la, ya Tive razão, não posso falar, não foi legal, não sei o bem Que vontade de chorar, dói Nem pensar que ela não vem, só dói Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar O crime é de partida, toda sequência na minha vida O crime é de partida, toda sequência na minha vida Desamorando sem melhor Não é de morro, che é melhor